Por favor, não machuquem ele, não! Por favor, não machuquem ele, não! Por favor, não exista uma caminhua, não! Por favor, não machuquem ele, não! Seus ossos não morrem em comunidade! Destruí-lo, mas não vai morrer! Não vai morrer! Por favor, não machuquem ele, não! Por favor, não machuquem ele, não machuquem ele, não! Ela tá! Com esse petiço, já nem sei mais o sentido, Eu já nem sei mais se existe salvação! Primeiro me espero! Já terá morrido! Tudo que faça pela minha mão virá maldição! Tudo bem tem seu preço! Claridade traz sentimento! Tudo bem tem seu curso! Hoje eu sei bem! Hoje eu sei bem! Já terá em Cristo, não vou nunca ajudou! Hoje eu sei bem! Já terá pisado! Tem seu peso! E só Te conto E eu Fieram Essa questão me dói, me dói, você se espera Será que eu gostei o bem, vai só pra ser ação única Será que sempre o bem é só o meio pra ganhar Se isso é só o meio, já não quero mais tentar Todo bem tem seu preço, pede-se um lado bom e jovem ao vento Todo bem tem seu preço, sintem o bem, mas só valzem tormento Pois bem, que seja, que seja sempre Toda a honra vai saber que a bruxa amassou Eu vivo sem você, meu lado bom morreu depois de te perder Prometo não fazer o bem, pra mais ninguém Jamais, com a ser, o bem A luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta Uma sorte, caçadores de bruxa Não tem a bruxa Todo mal tem seu preço Não precisa ser o rei, ser o mirado Todo mal tem seu preço Vai morrer Isso é muito mais que apenas um serviço do mar Eu tenho que acertar contas com a Elsa Uma bruxa Foi ela quem me transformou no resto de ladrão Mas agora vou matá-la Já não tenho coração Eu não sou o único Vem cá Vem cá Conta pra eles o que ela fez com você aquele dia na escola Conta como você era só um filhote E ela te sequestrou Agora sem coragem Ele quer a vetariação Era um filhote Ela impediu Que ele virasse um bravo Não 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 foi assim que aconteceu Madame Nós precisamos impedi-los Isso já foi longe demais Eu acho que Elphaba pode se virar sozinha Pois, madame Tem uma coisa me encolona É sobre a Vanessa Rose e aquele senhor Eu acho que a gente não chega A hora dela Foi mesmo? Ou você? Escuta aqui, minha filha O resto de olhos pode ter caído na sua Mas eu sempre te saquei Era exatamente isso que você queria E agora você conseguiu Então sorria Acene E cala essa boca Boa sorte, boa sorte De graça a boca De bruxa Boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte Para de chorar Eu não aguento mais Quer voltar pra casa? Então tira Esses sapatos Boa sorte, boa sorte 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 Boa sorte, boa sorte